Ei, liga o bluetooth, vou passar pra você o mais novo sucesso do atropelo Rrrrrrrra no meu, vai Chamba, 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 chamba O atropelo Sai da frente Sucesso, liga o bluetooth, vai Você pensa que já vingi tudo Aí que você se engana томone com o celular Filmou, tirou foto na hora da trama A galera do agu espalhou O arquivo da Piria mexendo na cama Ligue o bluetooth E aí já virou manida Então passa pra mim Lu, du, du, du Tá dando bala de calvinha Lu, chê, du, du Ô, já caiu da internet Lu, du, du, du Eu vou botar você galinha Hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter o que? Hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter, todo mundo é convidado Hoje vai ter, lá no meu apê, hoje vai ter Sai, 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 sai Oh, moral da Bahia Bum bum, bum 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 bum, vai Jogou, jogou Bum bum, vai O atropelo Romô Romô Esse romô não é um caso sério Sucesso Vai Você pensa que já vi de tudo Ai que você se engana Tau mole com o celular, filma O temam tira foto na hora da trama A galera logo espalhou o arquivo da Biri mexendo na cama Liga o Bluetooth aí já virou manito Passa pra mim, Blu, 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 Blu Botando bala de calcinha Blu, Blu, Blu E já caiu na internet Blu, 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 Blu Eu vou botar você na linha Blu, 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 Blu Ô pra solte e piriguete Coer o James Sabe o que? Brrr, r, 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 r Hoje vai ter, hoje vai ter Hoje vai ter o que? Hoje vai ter, hoje vai ter Tá todo mundo com vida, junto Puta lelê, puta lelê Que que é isso? Misericórdia Puta lelê, puta lelê Mexe, 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 mexe Puta lelê, puta lelê Eita zorra Puta lelê Só rola isso aqui no atropelo Puta lelê, puta lelê O atropelo É a puta lelê pra tudo que é lado Sucesso Será que pode mãe? Então manda ver que pode O atropelo É sucesso Tá na boca do povo, parceiro Sai, negora Vai Tudo conectado 100% digital Você tá de marinha E eu na sua legal Sempre que vejo você Não siga e não foge Mentira de tempo Começa e tal E aí pode E aí pode E aí pode E aí pode E assim joga Sai, ô tchucu tchucu E aí pode 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 Sucesso É sucesso, parceiro E aí pode E aí pode O atropelo Sucesso Sucesso do verão Eu já disse O verão é nosso Todo nosso Fala e boa Tô tudo Tudo conectado 100% digital Você tá de marinha E eu na sua legal Sempre que vejo você Não siga e não foge Mentira de tempo Começa e tal E aí pode E aí pode E aí pode E aí pode E assim joga Vai Aí pode É delícia Vai gostosa Dá-lí, 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 dá-lí Ô suigueira Ai, pode Ai, neguinha Ai, pode Ô gostosa Ai, pode E danada Ai, pode O cheirinho Ai, pode O neguinho Ai, pode E o que não pode, o que não pode Ai, pode Eu vou Ô tchucu tchucu Não pode E frangassando Não pode A rachadinha Não pode O coquerinho Não pode A mão na teca Não pode Tô de enfiada Não pode Cordão cheiroso Não pode Dá-lí, 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 dá-lí E aí, pode E aí, pode E aí, pode É sucesso Aí, pode Swing, aí, pode Ai, pode Ai, pode Que é gostoso Sai E aí, pode E aí, pode E aí, pode E assim joga Aí, pode Aí, pode Aí, pode O outro pelo Sai Sai da frente Ai, pode Pode, não Pode Claro que Pode É sucesso O outro belo, o que é que é isso? Que absurdo! É sucesso, saia da frente! Se todos são iguais, porque procuram tanto Vivem reclamando, dizendo que não prestam, não Se todos são iguais, porque procuram tanto Vivem reclamando, dizendo que não prestam Usam e abusam, até cabeça quefeita Somos vítimas frequentes e dívidas populares Usam e abusam, até cabeça quefeita Somos vítimas frequentes e dívidas populares Posso o absurdo que ouvi um dia desses Dizem que o homem é igual a um barato A chuta ou a gata A chuta ou a gata Dizem que o homem é igual a um barato A chuta ou a gata É uma meta Foi uma meta Dizem que o homem é igual a um barato Uma chuta, outra chuta, ouve o movimento Chuta, cata e chuta, cata e chuta, cata e chuta Sai da frente, o outro belo Que que é isso? Que absurdo Essas mulheres não tem jeito não, meu É sucesso Chuta e cata, chuta e cata, chuta e cata, vai Se todos são iguais, por que procuram tanto? Vivem reclamando, dizendo que não prestam Se todos são iguais, por que procuram tanto? Vivem reclamando, dizendo que não prestam Usam e abusam, até a cabeça enfeita Somos vítimas frequentes de ditas populares Usam e abusam, até a cabeça enfeita Somos vítimas frequentes de ditas populares Usam o absurdo que eu vi um dia desses Dizem que homem é igual a uma malata Uma chuta, outra chuta, chuta e cata, sai Dizem que homem, que homem é igual a uma malata A chuta, outra chuta, chuta e cata, dizem que homem é igual a uma malata Olha o movimento Sai, ô chuta, cata e chuta, cata e chuta, cata e chuta Sai, sai negona, sai negona O outro, um pelo É sucesso, o verão é todo nosso Sai da frente Chuta e cata, o que é que é isso? Que absurdo O periquito vai voar, vai, sai, vambora Segura o periquito, danada Cuidado pra ela não fugir Vai, vai Ô que negócio esse �ona, esse volume todo Ai, que negócio esse, que volume todo Segura o periquito, danada Cuidado pra ela não fugir Misericórdia, vai Ô que filha, 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 filha Corre, corre, pega, 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 pega o periquito Corre, corre, pega, 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 pega o periquito Corre, corre, pega, 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 pega o periquito Corre, pegou, pegou, pegou Pi, 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 periquito, aribita, aribita Vai, vambora, que coisa, aqui vou Pi, 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 periquito, aribita, aribita Pi, 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 periquito, vambora Jogou, jogou, jogou Aribita, aribita, pi, 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 periquito O periquito vai voar, é da coisa boa Vai, me muda, pi, pi, vai no periquito, não nada É sucesso, chama Que swing de ar é essa aí? O atropelo sai da frente Falou, maestro Ricardo, aquele abraço, negão É sensual, ela, maravilhosa e linda Tem um solto de dançar O verão vem seu clima É no meio do samba, na roda de samba Que essa negra balança Ela não se cansa Do jeito que pedia, ela vai Vai, me muda, me muda, me muda, me muda Vai, me muda, me muda, me muda Vai, me muda, me muda, me muda Vai, me muda, me muda, me muda E mexe, morena do beck E mexe, morena do beck E vai no rock, mexe, morena do beck E mexe, morena do beck Joga pra cima Vai Do jeito que pedia, rapaz E vai no tchachachá, no tchachachá E vai no tchachachá Eita, jorra O que é isso? Tá ali Vai no tchachachá, no tchachachá Vai no tchachachá E vai no tchachachá E vai no tchachachá Oh vai no tchachachá Oh vai no tchachachá Que ele é mais negulável Vai no tchachachá Vai no tchachachá Vai no tchachachá Vá no tchachachá Vá no tchachachá Vai, vai, vai Nessa onda eu vou, viu O águelo sai da frente A pegada na lata A batida é na lata Vai Não, 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 não Música Ela gosta mesmo de pacotear Ela tá doida, tá doida, tá doida Ela tá doido, tá doida, tá doida Moral da Bahia Ela tá doido, ela tá doida Olha o movimento que ela quer fazer, isso aqui Fã Ela não quer beijar, não quer beijar Ela gosta mesmo de pacotear Procotear, procotear Ela gosta mesmo de pacotear Procotear, apazô Ela gosta mesmo de pacotear Eu vim se do Youtube, que que é isso? Vai, vai Ela não quer abraçar, ela não quer beijar Ela gosta mesmo de Pocotia Pocotia, Pocotia Ela gosta mesmo de Pocotia Pocotia, Pocotia Que que é isso? Ela gosta mesmo de Pocotia Pocotia, Pocotia Ela gosta mesmo de Pocotia Pocotia, Pocotia Chora, 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 sai, sai, sai O outro meu Rondon Que que é isso? Que suigueira é essa? Sai na frente Pocotia, Pocotia Pocotia, Pocotia Pocotia, Pocotia Pocotia, Pocotia Aê, nossa, manhã O samba me rave Que que é isso? É um absurdo Vai Chamou Chamou É assim Calca, calca Calca, calca É do frete É do frete que todo mundo gosta Toma, Kibe Toma, Kibe Toma, Kibe Vai Quer tá? Olhei Olha o que me chegou Olha o que me chegou É sucesso tchau Olha o que me chegou Olha o que me chegou Olha o que me chegou Rosama El Aham E já chegou com o bando, essa é a nova dança Já chegou com o bando, essa é a nova dança Veio do oriente, com o Kibita de Osama Veio do oriente, com o Kibita de Osama Muzinha, muzinha, escorrega um pouquinho A caixa gostosa, receba, toma Toma, Kibitoma, toma, Kibitoma Toma, Kibitoma, receba, manhã, receba, toma Toma, Kibitoma, toma, Kibitoma Toma, Kibitoma Toma, Kibitoma, Kibitoma Muzinha, muzinha, escorrega um pouquinho A caixa, manhã, receba, toma Toma, Kibitoma, Kibitoma Toma, Kibitoma Ai, 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 ai Toma, Kibitoma O que é que é isso? Veio do oriente, foi? Ai, nessa semana Olha o que me chegou Olha o que me chegou Osama, ali, rabi Olha o que me chegou Olha o que me chegou Olha o que me chegou Vai Já chegou Já chegou Bom bando E essa é a nova dança Já chegou Bom bando E essa é a nova dança Veio do oriente Com o Kibitoma ao, tinha o Zama Veio do oriente Que que é isso? Bomzinha, bomzinha Escorrega um pouquinho A caixa gostosa Receba, toma Toma, Kibitoma Toma, Kibitoma Escorrega um pouquinho Receba, toma Toma, Kibitoma Toma, Kibitoma Toma, Kibitoma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, Kibitoma Toma, Kibe, toma Toma, Kibe, toma Sucesso Toma, Kibe, toma, Kibe Sucesso Cadê a ginga malandragem? Pra quem aguarda? O violência não leva a nada Estragar a festa De quem quer curtir? Se liga, tá pensando o que? Calma, 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 calma Calma, calma, calma O bicho tá pegando, pode crer Calma, calma, calma Calma, calma, calma Dessa forma que você vai resolver Calma, calma, calma O bicho tá pegando, pode crer Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Dessa forma que você vai resolver O atropelo Muita calma nessa hora O atropelo tá passando Sai na frente O movimento da massa Arrasta quem para pra me ver O bicho pega e não dá pra esconder O atropelo na buvuga Quando passa, quando passa, quando passa Cadê a giga malandragem pra quem aguarda Por violência não leva nada Estraga na festa E de quem quer curtir Se liga, tá pensando o que? E calma, 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 calma Calma, 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 calma O bicho tá pegando, pode crer Calma, 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 calma Calma, calma, calma Dessa forma que você vai resolver E calma, 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 calma Calma, 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 calma O bicho tá pegando, pode crer Oh, não, buvuga Oh, não, não É dessa forma que você vai resolver O movimento da massa Arrasta quem para pra me ver O bicho pega e não dá pra esconder O atropelo da buvuga Quando passa Que sua ingeira é essa Oh, não, 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 não Cadê a giga malandragem pra quem aguarda Por violência não leva nada Estraga na festa De quem quer curtir Se liga, tá pensando o que? E calma, 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 calma Não é dessa forma que você vai resolver E calma, 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 calma Calma, 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 calma O bicho tá pegando, pode crer E calma, 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 calma Não é dessa forma que você vai resolver O atropelo Olha a buvuga É mais um sucesso Sai da frente O bicho tá pegando, pode crer Pode crer Oh, sai da frente Que a chapa tá triste Tem sangue no olho que fica na frente Lá vem o atropelo Sai Oh, navio atropelo Vamos, vulca Oh, navio atropelo Sai da frente Vai, chama Oh, sai da frente Que a chapa tá quente Tem sangue no olho que fica na frente Lá vem o atropelo Oh, navio atropelo O atropelo É da sombra Lá vem o atropelo Oh, navio atropelo Sai Vem pra de baixo 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 Oh, morau da Bahia Chega e gostosa Oh, sangue, oh, sangue Oh, sangue, oh, sangue Oh, sangue, oh, sangue Oh, sangue, oh, sangue E sangue, oh, sangue, oh, sangue E sangue, oh, sangue, oh, sangue E sangue, oh, sangue, oh, sangue Agachadinho que é mais gostoso Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Eita de acho, vem pra debaixo Chegue, chegue, gostosa, vem, vem, tá aí Chegue, e segue, e segue, e segue, vai Chegue, e segue, e segue, e segue, vai Chegue, e segue, e segue, e segue, vai Chegue, e segue, agachadinho que é bem melhor Agachadinho, vai agachadinho E vai agachadinho, e vai agachadinho gostosa Agachadinho, 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 agachadinho Chora, viola, chora, viola, eita, swingue O outro pelo Rondonor Chora pra cima, chora pra cima, chora pra cima, vai O verão é todo nosso E é de cima pra baixo, é de cima pra baixo Relaxa, fique quieta, com a calma, que eu encaixo E é de cima pra baixo Relaxa, fique quieta, com a calma Vai, vai Encaixo, 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 encaixo Encaixo, encaixo, sai me dando E é de cima pra cima, é de cima pra baixo Relaxa, fique quieta, com a calma, que eu encaixo Sai Encaixo, 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 ae Encaixo, sai, 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 tu Encaixo, 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 ae Encaixo, encaixo, encaixo O outro pelo E joga a mãozinha pra frente E venha ver como é Joga a mãozinha pra frente E venha ver como é Joga a mãozinha pra frente E venha ver como é Joga, joga, joga pra frente Vai, vai E é, 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 é Na dança do jaca É, 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 é Sai, vambora, sai É, 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 é Na dança do jaca É, 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 é Vambora, vambora E venha ver como é Joga a mãozinha pra frente E venha ver como é Que coisa gostosa O outro pelo Sai, negona, sai, negona É, é, é Vambora, vambora Ô, do balacuchê Ô, do balacuchê Ô, do balacuchê Com a mão na cabeça, quero vendecer Ô, do balacuchê Ô, do balacuchê Ô, do balacuchê Com a mão na cabeça, quero vendecer Vai, vai, vai Vai, vai, vai E dança, dança Com a mão na cabeça Ô, 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 ô Olha o movimento, olha o movimento Vai É, 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 é Na dança do jaca É, 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 é Na dança do jaca É, 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 é Na dança do jaca É, 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 é Do jaca É, 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 é Do jaca É, 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 é O outro pelo É, 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 é o frete Eu gosto é do frete Sucesso O verão é todo nosso Rapaziada Rapaziada Ô, traí, ó Ela passou no trono, é maravilhosa É sucesso De todo que é sucesso Ela passou na rua Ô, passou de sainha Fora aqui, gatinha Fora aqui, gatinha Eu dei piscinho e ela deu uma risadinha Fora aqui, gatinha Fora aqui, gatinha Essa gostosa provocou uma confusão Lá vem o avião Lá vem, lá vem Eu fiquei doido e caí na perdição E tome, tome Tome, que tome, que tome Que tome, que tome Vai Ô, tome da nada Toma E tome da nada Toma Ô, tome da nada Toma E tome da nada Toma E tome da nada E tome, 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 tome Ítalo, toca fraco Com moral da Bahia É sucesso De todo que é sucesso Toma 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 Ela passou na rua Ou passou de saia Olha aqui, gatinha Olha aqui, gatinha Eu dei piscinho e ela deu uma risadinha Olha aqui, gatinha Olha aqui, gatinha Essa gostosa provocou uma confusão Lá vem o avião Lá vem o avião Eu fiquei doido e caí na perdição E tome, tome Tome, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome Tome da nada Toma E tome da nada Toma E tome da nada Toma E tome da nada Toma Oh, tome da nada Toma E tome da nada Toma Oh, tome da nada Toma Vai, joga, joga, joga Vai, delícia Jogou, jogou Telefone pra contato Telefone pra contato 7191829109 É o telefone do sucesso Tome da nada Não é doido e caí na perdição Não é doido e caí na perdição Não é doido e caí na perdição Sai da frente Ei, garoto Piscinho Beijo Beijo Me liga Eu vou curtir a noite De conto na saída Ei, piscinho Beijo Me liga Eu vou curtir a noite De conto na saída Gatinha Tome, que tome, que tome, que tome, piscadinha Gatinha Tome, que tome, que tome, piscadinha Gatinha Tome, que tome, que tome, piscadinha Gatinha Tome, que tome, que tome, piscadinha Aqui não tem preconceito, samba está sempre na moda No bate-funda no gueto, turista também se joga Se quer perder calorias, o caia do samba de roda Mostra pro mundo que o povo quer ver Mexe o Badawe, mexe o Badawe Vai, jogou, jogou, ali, ali, ali O Badawe, mexe o Badawe E mexe, mexe o Badawe O Badawe, mexe o Badawe Mexe o Badawe, mexe o Badawe Negra, negra, negra E negra, quebra com jeito Negra, tem emelêxo Negra, tem outro jeito E tem emelêxo Emelêxo Jogou pra cima Vai! Piriripopom, piriripopom, piriripopom Essa é a nova onda Piriripopom, piriripopom Eu quero ver você jogando Piriripopom, piriripopom E é veia, mas é gostosa Piriripopom, piriripopom Ai, delícia, vai jogando Piriripopom, piriripopom Piriripopom, piriripopom Que batal é grandão É sucesso Tome, tome, tome Tome, vai, vai, vai Se você quer picolé Tome ai o picolé Vai! Se você quer picolé Tome ai o picolé É bacharia Vai! E ao, 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 ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Ai, ai, ai Desça, desça, com a mão na cabeça Vai, vergonha, mexe gostosa E desça, desça, com a mão na cabeça Vai, se você quer picolé, tome aí o picolé Se você quer picolé, tome aí o picolé Se você quer, tá gostoso? Toma uma coleta Suinha, 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 vai Vai, vai, o outro pelo Sucesso, ave maria Esse bolejo, eu vou até o final Vai Vai, vai O outro pelo Sai da frente Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O outro pelo Sai da frente Vai, vai, vai Vai, vai, vai E em particular Vou dizer como é A brasileira é toda boa E amanhã é deli, deli E em particular Vou dizer como é A brasileira é toda boa Joga pra cima e balança O deli, 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 deli Joga pra cima e vem O deli, 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 deli Jogou, jogou O deli, 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 deli Tô, 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 tô da deli, deli O deli, 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 del Pode comparar, o carnaval tá aí, e ela se enfeita O cabelo, a trança, sorriso encantou Te espero na avenida, pra te ver passar Toda gostosa, sai! Ô, Deli, 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 joga pra cima e vem! Ô, Deli, 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 jogou, balance aí! Deli, 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 ô, tô, tô, tô da Deli, Deli Vai me gona, vai me gona! Deli, 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 Deli Ô, Deli, 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 jogou, jogou! Ô, Deli, 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 tô, tô, tô da Deli, Deli Eu sou, você! Vai, é mara, e vai, é mara! Te ver quebrando é mara, a sua ingueira é mara O atropeiro é mara, o movimento é mara Essa galera é mara, o buvucão é mara Essa gostosa é mara, essa lourinha é mara E filma aí gostosa, o suingão é mara Eu tô quebrando tudo Chora, Viola, chora, Viola, chora, Viola O outro pelo Sai da frente! Ô, Deli, Deli, o sucesso, o sucesso é esse Ai, Deli, Deli É da passaria que o povo gosta O outro pelo Sucesso E é da passaria que o povo gosta É da passaria Que o povo gosta É da passaria Então, coloca a mãozinha no chão E joga o bumbum pro alto Coloca a mãozinha no chão E joga o bumbum pro alto 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 Eu tô trazendo a Eu tô trazendo a Novidade que você vai se amarrar O sabonete caiu De pé, mare geral Que ela vai pegar Tô trazendo a Novidade que você vai se amarrar O sabonete caiu Então Olha, coloca a mãozinha no chão E joga o bumbum pro alto 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 Vale todo tomar de assalto Coloca a mãozinha no chão E joga o bumbum pro alto 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 E é da bacharia Que o povo gosta É da bacharia Que o povo gosta É da bacharia Negra que o povo gosta É da bacharia Então Rotez com mão na enxada Desce com a mão de enxada Desce com a mão de enxada Desce, desce, desce gostosa Desce gostosa, desce Eu disse descansar a mão de enxada Desce com a mão de enxada Desce com a mão de enxada Desce com a mão de enxada Vou dar de shortinho, vem pra cá que eu quero ver Meu sucesso, vontade e sorte, vem pra cá que eu quero ver Olha o swing, olha o swing, mostra, mostra, cadê a cocota? Mostre a cocota, cadê a cocota? Mostra aí que eu quero ver Mostre a cocota, cadê a cocota? Mostra tudo, mostra tudo, mostra tudo E mostra, cadê a cocota? Mostre a cocota, mostre a cocota Desce danada, desce danada, desce danada Vem lá, ô tá de shortinho, vem pra cá que eu quero ver Vendo nada, vendo nada, ô tá de shortinho, vem pra cá que eu quero ver Que coisa gostosa, então, então Badanço a mil gatinha, balanço a mil gostosa Badanço a mil gatinha, ai nem conta Badanço a mil gatinha, balanço a mil gostosa Badanço a mil, balanço a mil, desce, desce, desce E mostra, e mostra o cordão cheiroso Ai, delícia vai Mostra a canata, mostra a gostosa Sai da frente Eu canço inteira, o outro pelo Sai da frente Eu quero ver pra baixo de Buniano Ô, pra que arranjo, ô, pra que deton? Se a galera gosta, é do Bim Pim Pim Tom Ô, pra que arranjo, ô, pra que deton? Se a galera gosta, é disso aqui, ó Bim Pim Pim Tom, Bim Pim Tom, Bim Pim Pim Tom Moral da Bahia Esse nego tem a onda, mostra aí como é que faz Mostra aí como é que faz, mostra aí como é que faz Esse nego tem a onda, tipo é miserável E mostra aí como é que faz Ou pra que arranjo, ou pra que ter tom Se a galera gosta, é do pipidom Ou pra que arranjo, ou pra que ter tom Se a galera gosta, tá ali, tá ali Pipidom, 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 pipidom Vambora, batidão das nego na voz Pipidom, pipidom, pipidom Que isso ingereza, o outro pelo Pipidom, 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 pipidom Pipidom, pipidom, pipidom Pipidom, pipidom, pipidom Ou faz swingão no portão Ou faz swingão no portão E faz tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Você vai, eu vou também Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Você vai swing a miserável Vai, faz swingão no botão Ai, violeiro, toca essa viola Violeiro, dança a viola Violeiro, toca essa viola Bebou, arrebenta, tipo a miserável e vai Viola, 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 violão, violão Vai no chão, violão, violão, violão Quando vai no chão que é violão Viola, violão, paixão, violão, violão Mexe gostosa, mexe danada Mexe gostosa, vai Chão, 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 chão Misericórdia, dança a viola e eu vou no chão Desce gostosa, desce danada, desce delícia Ô chão, 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 faz suigão no portão Chão, 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 o Sabião levou no chão Chão, 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 o Sabião levou no chão Chão, 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 chão O outro pego Tá de coceria gostosa, tá de coceria? Coçou, coçou Ô cocerinha, cocerinha, coceria, coceria Ixi Maria Ô coceria, 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 coceria Tá de quipar, tá de quipar Tá de quipar, tá de quipar, tá de quipar O que que é isso? Tá, dá de equipar, tá, dá de equipar Então gosta, gosta pra eu ver, gosta pra eu ver Vai, ô coceria, coceria, ela te aica Nó ruim, na dança, na dança, na dança, na ta Caiseria, coceria, 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 co ban Tá, tá, tá de equipar, tá, tá de equipar Chave ó de buia, de buia, de buia, de buia, de buia O outro pelo sai da frente, é sucesso O que a gente toca é sucesso O outro pelo, se roda ou não é um negócio sério Sai, vamos dar uma minha filha O outro pelo tocando que é sucesso Sai da frente, vai Tô de bom em casa, se faz em nada, os parceiros chamam E a mulherada, tomada, ela me larga meu som Ainda tá bombando, não tem polícia pra imbaçar Onde eu tá de trio, joga pra cima Vai, chão, a legona no chão Desce no suingão, a galera no chão Sacadeixo negão, a gostosa no chão Mostra aí o pacotão, tome aê, tome aê Vai, tome aê, tome aê, tome aê, sai E chão, a legona no chão Desce no suingão, todo mundo no chão Sacadeixo negão, chão A galera no chão, chão, todo mundo no chão Que suingue é esse, tá bom demais, eu tô indo atrás Eu tô na pegada, do meu agafone, do mundo vai E sacode em medo, na quebradeira, o meu comando Vou tentar de trio, me chupa a ponta, matendo Mostra aí o pacotão, ó, vou porra no chão E desce no suingão, todo mundo no chão Sacadeixo negão, a galera no chão Mostra aí o pacotão, tome aê, tome aê Tome aê, tome aê, tome aê, sai, sai O chão, a legona no chão E desce no suingão, gostosa A galera no chão, sacadeixo negão Chão, todo mundo no chão Mostra aí o pacotão, ó, não, não Sai, viola, sai Sai, viola, sai Sai, viola, sai O outro pelo Se você é de onda, joga esse movimento que eu vê Vai Oh, joga a mão no chão, empina a bunda Eu não penso em você É de onda, mão no chão, empina a bunda Oh, joga a mão no chão, empina a bunda Quero ver se você é de onda Joga, jogou, jogou Oh, joga aqui, joga aqui, joga pra lá Joga aqui, joga aqui, joga pra lá Que delícia, vai, vai Joga aqui, joga aqui, joga pra lá Olha o movimento, quer que é isso? Vai Ela vem da Bahia de lá do sul E Chaco, Chaco, Chaco Ô Chaco, Chaco, Chaco Que que é isso? Vai Ela vem da Bahia de lá do sul E Chaco, Chaco, Chaco Que movimento é esse? Vai, negona! Ô, Chaco, Chaco, Chaco Ô, Chaco, Chaco, Chaco E Chaco, Chaco, Chaco Vai! Ô, Chaco, tá gostoso Tá que tá gostoso Tá que tá gostoso A negona pedindo do Chaco de novo Tá que tá gostoso Tá que tá gostoso Tá que tá gostoso, gostoso Vai! Ela vem da Bahia de lá do Sul Fazer Chaco, Chaco, Chaco E Chaco, Chaco E que que é isso? Vai! Ô, Chaco, Chaco, Chaco Que movimento gostoso E Chaco, Chaco, Chaco Quero ver de novo Que coisa gostosa Vai! Ela vem da Bahia de lá do Sul Fazer Chaco, Chaco, Chaco E Chaco, Chaco, Chaco Vamos! Vai, Chaco, Chaco Ô, Chaco, Chaco, Chaco Que sugerência Chaco Ô, Chaco, Chaco, Chaco Chaco, Chaco E Chaco, Chaco, Chaco Vamos viborar, vai! Chaco, Chaco, Chaco Um outro belo Esse toque aqui é sucesso A primeira vez que te vi Você me olhou e eu senti Achei que nunca ia rolar entre a gente Porque nós já éramos assim tão diferentes E os seus pais não iam deixar, deixar, deixar Vem pro meu bem, vai ficar tudo bem No morro também tem carinho Eu sou favelado, não corre danado Na vida me viro sozinho Vou dar real pra você Eu te quero e você me quer Eu te amo e você me ama O que diz eu não ligo, faz amor comigo Sou seu homem e você é minha mulher Eu te quero e você me quer Eu te amo e você me quer O que diz eu não ligo, faz amor comigo Porque eu vou meter o pé na porta Tirar você daí, tirar você daí Você tá aqui Eu vou meter o pé na porta e vou tirar você daí Vou dar você pra mim Vou dar você pra mim Eu vou meter o pé na porta e roubar você pra mim Vou dar você pra mim A primeira vez que te vi Você me olhou e eu senti Com medo Achei que nunca ia rolar entre a gente Porque nós já éramos assim tão diferentes E os seus pais não iam deixar Deixar, deixar Ou vem pro meu bem Vai ficar tudo bem No morro também tem carinho Eu sou favelado, não corre danado Na vida me viro sozinho Vou dar real pra você Vai! Eu te quero e você me quer Eu te amo e você me ama O que diz eu não ligo, faz amor comigo Sou seu homem e você é minha mulher Eu te quero e você me ama O que diz eu não ligo, faz amor comigo Porque eu vou meter o pé na porta e vou tirar você daí Tira você daí Você tá aqui Eu vou meter o pé na porta e roubar você pra mim Roubar você pra mim Você pra mim Eu vou meter o pé na porta e roubar você pra mim Vai! Chamou! Chamou! O outro pego RONDONO! Sai da frente! A gente toca que é sucesso RONDONO! RONDONO! O outro pego O outro pego O outro pego O outro pego O que todos querem é só separar dos dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pra que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não preste só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu amo você e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E pode ter certeza que estarei sempre ao seu lado Você sempre será minha eterna namorada Ninguém faz ideia do quanto que eu te quero Quanto eu amo você Eu sou o eterno de um homem apaixonado Pode ter certeza que estarei sempre do seu lado Você é o eterno de um homem apaixonado Pode ter certeza que estarei sempre do nosso amor Você é a vida do início ao fim É tudo pra mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Você lembra daquela viada que eu te apresentei? Ela tá iludindo, nosso amigo Teteu Ela pega um cara que do crime é saudado Tem uma casa de praia e um carro importado Já falei pra esse cara que ela gosta de grana Ela usa money e Totecabana Amigo, a vida é assim, a gente vale o que tem Ele tem um atornado e você só tem um popzinho E ela gosta, ela gosta de dinheiro Ela gosta de dinheiro Ela gosta de boli, boli Boli que boli, boli que boli, vai Eu tô danci bonindo, eu tô danci bonindo Eu tô danci bonindo, olha o movimento Eu tô danci bonindo, eu tô danci bonindo Mexe gostosa Primeiro ela deixa o pés e o direito Depois deixa o pés e o esquerdo Depois deixa eu Mexe Vai no boli, boli Vai no boli, boli Vai no boli, boli Vai no boli, boli Liga do nego Vai no pole pole, vai no pole pole Vai, 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 vai O outro pelo Sai pra frente Você vai pedir arrego Vai, arrego na moral 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 Arrego, arrego, você pede avisa Arrego na moral, arrego, arrego na moral Arrego na moral, arrego na moral Arrego na moral, arrego na moral Calida, calida, calida Bola, bubuca, sai da frente Eu vou passando, swingando, arrastando toda massa Massa, massa, o lar do W é massa Massa, massa, galera toda é massa Eu vou passando, swingando, arrastando toda massa Massa, massa, essa galera é massa Eu vou, eu vou, quebrando tudo Vai, vai Eu vou passando, swingando, arrastando toda massa Essa galera é massa E todo mundo é massa O atropelo é massa O atropelo é massa O atropelo é massa